Esse nome, dieta mediterrânea, não é novidade para muita gente, mas existe mesmo uma dieta mediterrânea? É o que vamos ver nesse vídeo. A população de Creta, na Grécia, começou a chamar a atenção do mundo por volta da década de 1940. Isso porque parecia que seus habitantes sofriam menos com vários tipos de doenças crônicas, como diabetes, câncer e problemas cardiovasculares. Então, em 1948, a Fundação Rockefeller publicou um estudo mostrando realmente que isso era verdadeiro para essa população. E o que os distinguiam de outras populações do mundo era que eles tinham um estilo de vida muito peculiar. Eles se estressavam menos, eles dormiam depois do almoço, faziam a cesta e, além disso, eles tinham uma alimentação diferenciada. Era uma alimentação bem frugal, bem simples. Uma alimentação seguida, inclusive, pelas pessoas pobres da ilha. E era constituída, basicamente, de vegetais, de frutas e também de castanhas, de nozes, de sementes, ou seja, do grupo das oleaginosas. Bem, agora o nome Mediterrâneo, dieta Mediterrânea, surgiu uns 10 anos depois, quando foi feito um estudo mais alargado, com cerca de 7 países que eram banhados pelo Mediterrâneo. Se a gente olhar nessa figura, a gente vai ver que muitos países são banhados pelo Mediterrâneo. Na verdade, 22 países. E esses países são bastante diferentes. Temos aqui Espanha, França, Itália, Eslovênia, Croácia, Albânia, Grécia, Malta, Tunísia, Argélia, Marrocos. Enfim, muitos países e muito diferentes entre si, não só na cultura, como na alimentação. Então, não existe só uma dieta do Mediterrâneo. Existem várias dietas do Mediterrâneo, até porque a produção de alimentos varia muito de norte a sul, de leste a oeste, dependendo do clima, do tipo de solo, do que a população deseja consumir, de seus hábitos. Então, não podemos falar de uma dieta Mediterrânea, mas de várias dietas Mediterrâneas. Mas o interessante é que o padrão Mediterrâneo, que não é seguido só por esses países banhados pelo Mediterrâneo, mas por outros países também, como Portugal, que não está banhado pelo Mediterrâneo, mas que tem mais ou menos o mesmo tipo de clima, o mesmo tipo de solo. Esses países tinham, no passado, uma dieta com algumas características semelhantes às de Creta, seguidas pelas pessoas que moravam na ilha Creta, na Grécia. Então, aquela dieta mesmo, azeite, peixes, frutas, verduras. Por seus benefícios, a Unesco classificou a dieta Mediterrânea como um padrão cultural da humanidade. E, infelizmente, mesmo nesses países banhados pelo Mediterrâneo, a população vem se distanciando desses hábitos. Quanto mais industrializado for o país, quanto mais agitada for a cidade onde as pessoas vivem, quanto mais frenético for o estilo de vida, em geral, mais alimentos industrializados as pessoas consomem. E, muitas vezes, alimentos importados, que não são produzidos naquela época, que não respeitam a sazonalidade. E, com isso, no mundo inteiro industrializado, a gente tem visto uma escalada da obesidade. Então, mesmo na Grécia, hoje, mais de 60% da população está acima do peso. E isso se repete em grande parte dos países da Europa. Isso se repete no Brasil, isso se repete em Portugal, isso se repete nos Estados Unidos, no Canadá. E, com essa modificação da alimentação, com esse distanciamento desse padrão Mediterrâneo, a gente vê, novamente, a subida de várias doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, vários tipos de câncer, problemas no fígado, doenças autoimunes e por aí vai. Agora, por que aquela dieta mediterrânea fazia tão bem? Porque aqueles alimentos, frutas, verduras, castanhas, nozes, sementes, azeite, peixes, eram fontes, são fontes de muitos nutrientes benéficos para o nosso organismo. Como vitaminas, como minerais, como fitoquímicos, como ômega 3, como gordura monoinsaturada, polifenóis, carotenoides, fitosteróis, enfim, uma quantidade enorme de compostos que tem função antioxidante e antiinflamatória. Agora, é interessante a gente pensar que a dieta sozinha não é suficiente, lembrando que, em Creta, as pessoas não tinham apenas uma dieta mediterrânea, eles tinham um estilo de vida mediterrâneo. Eles eram mais ativos fisicamente, eles descansavam mais, eles faziam a cesta, eles dormiam depois do almoço, eles faziam as refeições sempre acompanhados, eles cozinhavam em casa. Então, quanto mais a gente se distancia desse padrão, mais começam a surgir doenças. É claro, a gente não precisa seguir a dieta mediterrânea para ter uma vida saudável, existem várias formas de ter uma vida saudável. Em relação à alimentação, a dieta mediterrânea seria um dos caminhos. Outro caminho seria a dieta vegetariana. Outro caminho seria simplesmente uma dieta baseada em vegetais. Então, é uma dieta que, mais do que tudo, tem vegetais, mais do que alimentos de origem animal. Então, todos esses são caminhos possíveis, lembrando que essa dieta deve estar inserida num estilo de vida saudável para que você tenha mais sucesso. Se você quer saber mais sobre nutrição, sobre alimentação saudável, assine esse canal ou então siga o meu blog andreatorres.com.br Lá você encontra posts diários, textos diários sobre temas de saúde.